Alô Brasil, esta é para o mundo inteiro A maior festa audiovisual do planeta Joga a voz, olha beija-flor aí gente Sou negro da raça, do sangue da flor O guerreiro beija-flor A minha Deusa soberana Chegar da sua alma africana Sou negro da raça, do sangue da flor O guerreiro beija-flor A minha Deusa soberana Chegar da sua alma africana Vem na batida do tambor Soltar na memória de um filho Fala cansada, mãos galejadas O sangue no peito a flor Vem no ar, amor e da vida Raízes na pertenecezão Na prensa de tribos antigas Força incorporada nesse chão E um invasor, simbrou o mar Partiu em busca de riquezas E encontrou nesse lugar Novas índias, outras realesas Destino trocado, tratados e paz Paranjão, sonhos dos ancestrais E um africana do rei Que não perdeu a fé Era meu irmão, filho da Guiné Compreida, com Jesus da Guiné Viveridade, simfobia das Marais Saudade Uma vez a doei, que não perdeu a fé, era meu irmão, filho da viner, o foco, nossa, nossa, divina ilha, testemunha dos trilhões Eu vi, as graves dão ebenações, mas a negritude se congraça, a chama da igualdade não se apata Olha a morena na roda e vem samba, na chica do balelé, cor e do ar, nessa mistura eu faço carnaval, canta, rimec, equatorial Criança, levanta a cabeça e vai embora, o mar que trouxe a dor, riqueza flora, tem uma família agora Quem beija essa flor, não chora, tomei-me na raça, do sangue na cor O guerreiro, o bem da flor, a minha deusa soberana Negada sua alma africana, tomei-me na raça, do sangue na cor Alô minha Deus, o guerreiro, o beijo na cor, vai sumir, como a minha deusa soberana Vem com o mundo, rapaziada, venda a batida, venda a batida, venda a batida, voltando a turma Lá, é mais o rei, o, vamos lá, minha cura Cantar, boas cadejadas, o caminho dentro da flor Seiva, a árvore da vida, raízes e cadernos e imensidão Da crença de trigos antigos, se fosse incorporada nesse chão O invasor, o sincronar, partiu em busca de riquezas Que encontrou nesse lugar Novas ilhas, outras ferreiras, vestido trocado, tratados e falhos Paneiam os olhos, os anjeitais, negro canta, negro canta, liberdade Simbolia, tanto para a instalaidade, com a brincadeira do rei Que não perdeu a fé, era meu irmão, filho da Guiné Que não perdeu a fé, era meu irmão, filho da Guiné Não morra, divina e ele é testemunha Que eu fiz, as caves tão revelação Mas a negros encerraçam A chama da igualdade, não se apaga Olha o poder na roda e tem samba Masturando o palelé com o olho no ar Nessa mistura eu faço parnaval Canta que mexe, equatorial Aliança, aliança Deu pra na cabeça e vai embora O ar que trouxe a bola e que não pode Vem com a família agora Quem deixa essa flor, não chora Tô dentro da raça, no sangue e na cor O bebê, o beijamor A minha beija soberana Deu pra na sua alma, a brincando Tô dentro da raça, no sangue e na cor O bebê, o beijamor A minha beija soberana Deu pra na sua alma, a brincando O bebê, o beijamor É isso aí, meu povo O bebê, o beijamor Mais uma vez A nossa beija flor Faz um bonito carnaval pra vocês